Agora, saúde. Você já ouviu falar na retocolite ulcerativa e a doença de Crohn? Então, são doenças inflamatórias do sistema digestivo que não tem cura. Apesar disso, é possível sim, viu, ter qualidade de vida com a diagnóstico correto e tratamento adequado. Jéssica convive com a retocolite ulcerativa há dois anos. Diagnosticar o problema só foi possível quando ela encontrou um especialista no assunto. Uma doença ainda desconhecida pela maioria da população. Quando as pessoas perguntam, ah, que tipo de problema você tem? Aí eu falo retocolite ulcerativa e a pessoa me olha e pergunta o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Eu fui procurar o pronto-socorro, procurei mais de uma vez. Tomava soro, tomava remédio normal, né? E nada acontecia. Foi aí que eu cheguei num gastroenterologista que me indicou a fazer a colonoscopia. Retocolite ulcerativo é uma doença que provoca inflamações e úlceras no intestino grosso e no reto. O que causa sintomas como diarreia, hemorragia, cólicas e febre. E outra doença inflamatória intestinal é a doença de Crohn. A diferença é que ela pode ocorrer em qualquer lugar do sistema digestivo. Não é muito comum, assim, dela, um paciente ter diarreia, mas ela pode ter, assim, uma dor na barriga, cólica. Na região anal pode aparecer doenças como abscessos ou fístulas, uma perda de peso, uma anemia. Para fazer o diagnóstico dessas doenças, da doença inflamatória, é a colonoscopia. A estimativa é que 13 em cada 100 mil pessoas no país sofram dessas doenças crônicas intestinais. Aqui em Santa Catarina, só pela associação que atende esse público, são 358 pessoas diagnosticadas, a maioria mulheres. A Associação de Pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais, a DISC, existe há cinco anos e oferece todo o apoio necessário aos pacientes, desde atendimento psicológico até a busca por medicamentos. A associação reivindica direitos junto ao poder público também, representando esse paciente na aquisição de medicamentos de alto custo, faz esse link, esse elo entre o paciente e entre a busca desse tratamento para ter uma qualidade de vida. Em junho do ano passado, uma lei estadual instituiu a Semana de Divulgação e Conscientização das Doenças Inflamatórias Intestinais, e deve ocorrer todo mês de maio. Para os pacientes de até 25 anos de idade, existem projetos com bate-papos virtuais para ajudar quem enfrenta a doença. Eu acho muito importante chegar a várias pessoas com essas histórias, para as pessoas entenderem, procurarem ajuda médica, e até ajudar alguém que esteja próximo, porque com tudo isso a gente às vezes acaba não sendo muito compreendido pelas pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado. Obrigado.